Olá a todos, eu sou a Joana Alves, sou autora do Detox Natural e é provavelmente a primeira vez que estou a fazer assim um vídeo para vocês. Por isso antes de mais, queria deixar aqui uma palavra de força, de coragem e muito carinho para esta fase que estamos todos a viver. Espero que desse lado estejam todos bem e muita coragem. Queria também vir-vos falar um bocadinho do livro. Este livro é um livro que vai mais além da alimentação, não é apenas um livro de receitas, tem uma abordagem holística em relação ao nosso bem-estar e esta paragem forçada que estamos todos a ter pode ser uma oportunidade para refletirmos na forma como nos nutrimos, não só naquilo que comemos, que é, claro, muito importante, mas também como nutrimos o nosso espírito e a nossa alma. Portanto, pode ser uma boa oportunidade para criarmos novas retinas, para cuidarmos melhor de nós. E no livro tenho a certeza que vou encontrar muita inspiração e muitas dicas para vos apoiar nesta fase. Vou encontrar dicas de self-care, aquilo que eu mais gosto de fazer para cuidar de mim e na esperança também de vos inspirar a descobrirem as vossas, a conectarem realmente com a vossa essência e descobrir aquilo que vos faz bem, aquilo que vos faz sentido. Vão encontrar também exercícios de respiração, essenciais para gerir a ansiedade. Tem-me ajudado bastante, não só no meu dia-a-dia, fazem parte do meu dia-a-dia, mas nesta fase em especial. Cosmética natural com ingredientes super simples que todos nós temos na cozinha já habitualmente. E, claro, também muitas, muitas receitas levezinhas, boas para dar assim uma pausa ao organismo, para estimular o sistema digestivo, que é também a base do sistema imunitário. e espero que seja um livro que vos apoie e que se torne um guia. Um beijinho a todos e força!